A candidata Marília Reis do Solidariedade tem 35% das intenções de voto em pesquisa IPESP Folha de Pernambuco divulgada nesta terça-feira dia 27. Na segunda posição aparecem empatados numericamente Danilo Cabral do PSB, Raquel Lira do PSDB e Anderson Ferreira do PL com 12%. Miguel Coelho com 11%, Wellington Carneiro do PTB tem 1%, Nenhum, Branco ou Nulo somam 12%, enquanto não sabem ou não responderam aparece com 4%. João Arnaldo do PSOL, Jadilson Bombeiro do PMB, Ubiraci Olímpio do PCO, Jones Manuel do PCB e Cláudia Ribeiro do PSTU não pontuaram. A pesquisa ouviu mil pernambucanos entre os dias 23, 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95,45%. A pesquisa está registrada no TRE e no TSE.